Boa noite a todos e todas, realmente é um enorme prazer com essa audiência resistente, firme e forte desde o início do congresso e ter aqui ao meu lado a professora Lígia Maura Costa que vai justamente nos brindar com uma conferência especial cuja temática singe-se sobre a biodiversidade e o direito internacional do desenvolvimento sustentável. Vou apresentar em breve síntese o vasto currículo da professora Lígia Maura vamos apresentar apenas alguns detalhes, né? A professora é professora titular da Fundação de Vargas da Escola de Administração de São Paulo foi professora na SANSBOR e na Université Saint-Gallin foi professora visitante na Escola de Altos Estudos de Comércio em Paris esse aqui é um pouquinho difícil de pronunciar, nada na Tsinghua University de Beijing e na St. Petersburg State University é livre docente em Direito Internacional e bacharel em Direito pelo Largo São Francisco é doutora e mestre em Direito do Comércio Internacional pela Université de Paris com pós-doutorado sobre negociações internacionais na SANSBOR pesquisadora visitante na University of Michigan Law School Ann Arbor é sócia da Lígia Maura Costa advocacia com escritórios em São Paulo e em Paris professora, uma enorme honra uma grande alegria e então concedo a palavra à professora Lígia para nos brindar com a sua palestra e que possa começar dentro do Imbéria Obrigada Muito obrigada professora Sibeli para mim é uma grande honra estar aqui muito agradecida pelos observações e comentários que fez Bom, boa noite a todos ou boa tarde, bom dia dependendo de onde estiverem é realmente um grande prazer para mim estar aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional é uma grande honra, como eu já disse estar aqui ao seu lado, professora Sibeli eu gostaria de agradecer em seu nome a organização deste Congresso e gostaria em especial de agradecer ao professor Wagner Mendes o tema deste painel é biodiversidade e o direito internacional do desenvolvimento sustentável eu vou fazer uma breve introdução depois eu vou entrar no tema mais de biodiversidade passo para o tema direito internacional falo da emergência desse direito internacional do desenvolvimento sustentável dentro do domínio direito internacional e chegamos então à conclusão eu sei que nós temos um problema de tempo eu espero não extrapolar e estar dentro do tempo que me foi designado inclusive para sobrar para as perguntas como introdução eu gostaria de dizer que alterar o papel da história é dever do homem e a forma mais eficaz se dá pelo estabelecimento de condições que sejam sustentáveis e é nesse contexto eu entendo que emerge a noção de desenvolvimento sustentável precisamente por volta dos anos 80 na verdade o nosso futuro comum o relatório da World Commission on Environment and Development contém em germe o início desse longo processo que reúne num amalgama singular uma visão de desenvolvimento que engloba justiça social distribuição de renda capacidade tecnológica pleno emprego ambiente de trabalho seguro e saudável cuidado com o meio ambiente e por fim mas não por último bem estar sócio-econômico como sendo a busca pelo bem maior todas as formas de interação do homem com a natureza devem ser feitas portanto sem exaurir os recursos naturais existentes na minha visão só o desenvolvimento sustentável responde as necessidades atuais e presentes da humanidade sem todavia comprometer as necessidades das gerações futuras como já se podia ler há algum tempo do relatório O Nosso Futuro Comum numa visão kantiana a busca de um modelo de sustentabilidade que evite um colapso repentino e satisfaça as necessidades materiais básicas de todos os povos eu vejo como sendo uma busca para melhor Nos dias de hoje a sustentabilidade na noção de desenvolvimento baseia-se em três linhas distintas aspectos humanos ambientais e socioeconômicos o foco aqui será fundamentalmente em aspectos ambientais e mais especificamente em biodiversidade como a biodiversidade consegue auxiliar como base para o nascimento desse direito internacional do desenvolvimento sustentável a ideia central é que a humanidade tenha como destino o desenvolvimento rumo a melhores condições de vida e melhores condições de bem-estar para todos tanto do bom de vista socioeconômico quanto humano e obviamente ambiental é um processo na verdade de convergência mas é um processo de convergência a nível global direcionado à melhoria da qualidade do bem-estar social da humanidade o direito internacional hoje enfrenta novas realidades jurídicas criadas pela prática e confirmadas pela doutrina mais autorizada construídas nas especificidades de algumas relações jurídicas transnacionais do mundo moderno desde 1964 já se podia ler com André Felipe sobre o direito internacional do desenvolvimento na conferência da ONU sobre o comércio e desenvolvimento então o que eu tento sustentar e o que eu sustento aqui neste paper é que o direito internacional do desenvolvimento sustentável ele surge como um ramo um novo ramo do direito internacional direito internacional público direito internacional privado direito de comércio internacional direito internacional ambiental e nós teríamos então o direito internacional do desenvolvimento sustentável direito esse que está ainda em evolução mas que está adquirindo aos poucos certa autonomia e cujas fontes são preponderantemente internacionais posto que estão que ele está baseado ele está construído sob alicerces usuais do direito internacional clássico na verdade o seu alicerce está na carta das nações unidas seu desafio é portanto conter a crescente desigualdade entre os países visando a construção de um mundo mais sustentável feita essa breve introdução eu passo agora os aspectos relacionados à biodiversidade que dariam base a esse novo ramo do direito internacional direito internacional do desenvolvimento sustentável e na sequência eu examino os reflexos desses tratados e convenções relacionados à biodiversidade que no direito internacional e mais especificamente no direito internacional do desenvolvimento sustentável eu preciso tomar um pouco de água nos dias de hoje a preocupação ambiental eu vejo como sendo um elemento essencial não tem uma poção mágica que transforme as operações em ambientalmente sustentáveis não existe por tudo é preciso que a gente implemente e que a gente aprimore padrões de produção e consumo ambientalmente sustentáveis e não se deve jamais deixar de fazer essa aplicação qualquer atividade humana está sujeita a produzir impactos no meio ambiente e cabe a nós fazer o controle desses impactos a proteção do meio ambiente mediante normas jurídicas seja nos ordenamentos internos ou internacionais é um assunto recente entretanto são várias as iniciativas para a proteção internacional do meio ambiente na arena internacional eu cito as mais relevantes e que me vem agora a cabeça eu começo sem a menor dúvida pela declaração de Estocolmo da ONU sobre o ambiente humano de 1972 lembro da agenda 21 da declaração do Rio claro da convenção sobre diversidade biológica da convenção quadro das nações unidas sobre a mudança do clima o protocolo de Kyoto o relatório da cupom mundial sobre desenvolvimento sustentável a convenção para a proteção da fauna e da flora e das belezas e ciências naturais dos países da América a convenção pan-americana a convenção africana sobre a conservação da natureza e recursos naturais a convenção relativa às zonas úmidas de importância internacional especialmente como habitadas as aves aquáticas a convenção sobre o comércio internacional das espécies da flora e fauna selvagem em perigo de extinção a convenção CITS apenas para citar essas que me vem agora e que eu entendo que sejam bastante relevantes a declaração de Estocolmo no meu entendimento ela pode ser considerada como um documento com a mesma relevância para o direito internacional e para a diplomacia dos estados que teve a declaração universal dos direitos do homem isso porque tanto a declaração de Estocolmo quanto a declaração universal dos direitos do homem são realmente paradigmas nos seus respectivos assuntos mais recentemente ao lado da declaração de Estocolmo a declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento lembra que os seres humanos estão no centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável é certo que todos os povos podem e na verdade devem dispor livremente de suas esquezas e de seus recursos naturais sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional baseada no princípio do proveito mútuo do direito internacional base do artigo 24 do pacto internacional dos direitos civis e políticos a livre utilização dos recursos naturais para alcançar o desenvolvimento é um direito estabelecido tanto pelo pacto internacional dos direitos civis e políticos quanto no pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais entretanto esta liberdade não é absoluta repetindo essa liberdade não é e não pode ser absoluta ela não pode ser identificada como um absolutismo da vontade dos estados então a essa soberania que cabe aos estados é necessário e fundamental é importante impor algumas limitações já que violações ambientais elas não conhecem fronteiras e seus impactos transpõem as fronteiras de um único país o nosso futuro comum lembrando relatório recomenda por exemplo aos governos que sejam adotadas medidas para preservar a biodiversidade isso desde quando foi feito o relatório relatório brutland entretanto é importante é forçoso na verdade admitir que o declínio da diversidade biológica da biodiversidade resulta sem sombra de dúvida da atividade humana e representa hoje uma série ameaça ao nosso desenvolvimento ao desenvolvimento humano a diminuição da biodiversidade resulta claro da própria humanidade para a proteção da biodiversidade eu posso citar também uma série de instrumentos internacionais um destaque especial a convenção pan-americana que eu já mencionei já que ela foi a pioneira mencionando a convenção africana ou a convenção de agel que eu também já fiz menção aqui falando também da da convenção CITES da convenção sobre diversidade biológica e a convenção quadro das nações unidas sobre a abundância do clima eu diria que são esse conjunto de convenções de instrumentos jurídicos internacionais são de relevância fundamental quando se pensa em proteção da biodiversidade a convenção para americana para a proteção da fauna da flora ela é sem qualquer dúvida a pioneira na proteção da biodiversidade e a sua emergência porém a convenção pan-americana ela é limitada diante do seu claro aspecto regional apesar do seu dessa limitação é fundamental citar é fundamental mencionar a convenção pan-americana na minha perspectiva além disso além da convenção pan-americana eu acho importante também numa perspectiva regional citar a convenção de Argel porque é um verdadeiro embrião digamos assim do direito internacional do desenvolvimento sustentável ainda numa perspectiva histórica vale destacar a convenção de Ramsar que tem sido considerada como um dos maiores e dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção ambiental e por último mas não por fim vale sempre mencionar a convenção CITES que tem por meta assegurar comércio de animais e plantas não coloque em risco sua sobrevivência no sistema selvagem mas o que é importante o que é fundamental é a cooperação internacional pois a proteção da biodiversidade a proteção do meio ambiente ela se faz fundamentalmente a nível de cooperação internacional todos precisam se unir para que você de fato consiga obter proteção nessa área por fim a convenção sobre diversidade biológica ela merece até uma menção honrosa digamos assim porque ela é extremamente sensível né e ao impacto que as atividades humanas trazem a diversidade biológica todos esses instrumentos eles são claramente peças-chave na constituição do que se entende como direito internacional do desenvolvimento sustentável não partindo desses instrumentos jurídicos eu entro então agora na seara e tento explicar um pouco o que é o direito internacional do desenvolvimento sustentável a ideia do direito em favor do desenvolvimento sustentável a partir do nosso futuro nosso futuro comum ela assume uma posição central e essa posição central ela é confirmada por exemplo pelo próprio acordo constitutivo da organização mundial do comércio é confirmada pelas convenções fundamentais da organização internacional do trabalho pelo pacto internacional dos direitos civis e políticos pelo pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais pela declaração do rio ou seja por todos esses instrumentos jurídicos que eu acabei de mencionar e por fim mas não por último pelos objetivos do desenvolvimento sustentável pelos ODS em razão das características próprias do direito internacional do desenvolvimento sustentável é difícil enquadrá-lo num modelo estático e pré-estabelecido ele é um direito emergente que não está baseado somente em tratados convenções e declarações internacionais sejam eles obrigatórios ou soft law então vale assim analisar a noção direito internacional do desenvolvimento sustentável sob quatro perspectivas diferentes a primeira seria se estaremos diante de um conjunto de regras e princípios que gerariam obrigações ergalmas a segunda corrente seria permitido então questionar se o direito internacional do desenvolvimento sustentável teria um status de direito costumeiro no plano internacional ou até mesmo se esse direito não é um direito como assim não, não é um direito é uma mera política global por fim é permitido indagar se o direito internacional do desenvolvimento sustentável não pode ser considerado então que é a tese que é sustentada aqui neste paper como um ramo emergente embora autônomo ramo emergente embora autônomo do direito internacional sob a análise da obrigação ergalmas os partidários da teoria de que o conjunto de regras e princípios relacionados ao desenvolvimento sustentável gerado em obrigações erga homens trazem uma boa introdução uma boa ilustração dessa tendência num dicto notável da corte internacional de justiça no caso Barcelona Traction Light and Power Call que envolvia a Bélgica e a Espanha ainda da corte internacional de justiça essa noção é reafirmada no caso estimul entre Portugal e Austrália continuando ainda na jurisprudência da corte internacional de justiça vale citar o caso Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide entre a Croácia e Sérvio Montenegro que é também importante para se afirmar essa noção de obrigação ergalma muito sustenta uma mudança de paradigma no cenário de direito internacional representado pelas obrigações ergal homens mas essa tendência ela suscita algumas reservas pelo menos na minha opinião a dificuldade reside na implementação prática de fato e para confirmar tal afirmação basta lembrar o fiasco real da comunidade internacional de reagir a catástrofes humanitárias isso transforma as proclamações solenes no centro dos valores fundamentais num círculo nuro segundo meu antigo professor de direito internacional na Universidade de Michigan Bruno Sima o mundo das obrigações ergal homens é ainda o mundo do seria e não o mundo do é na minha concepção autoridade das críticas recebidas não pode ser desconsiderada e aí partimos então para a segunda interpretação sem romper contradições clássicas vão conceber o direito internacional do desenvolvimento sustentável o status de usos e costumes doutrina e jurisprudência são anânimes em reconhecer como fontes do direito internacional os usos e costumes artigo 38 estatuto da corte internacional de justiça entretanto a prática para ser entendida como fonte do direito internacional deve se referir a uma situação que esteja no âmbito das relações internacionais além disso tal prática deve ser contínua e ininterrupta e seu uso tem que ser o mais amplo possível é quase desnecessário dizer que os costumes emergem em geral fora do âmbito dos estados a unanimidade não é um requisito em si do direito internacional para que referida a prática seja considerada como uso dos costumes melhor ilustração é dada numa divisória opinion também da corte internacional de justiça no caso legality of the threat or use of nuclear weapons segundo os partidários desta teoria os tratados e declarações convenções regras e padrões internacionais dão corpo a esse direito internacional costumeiro o direito internacional do desenvolvimento sustentável para eles a ausência de padrões judiciais e incertezas jurídicas porém fazem com que não se possa admitir como sendo uma obrigação legal para o direito internacional sustentável o que faz com que essa doutrina ela venha a ser de fato bastante comprometida ainda assim nesse conjunto de regras e princípios sustentáveis que eu acabei de citar vocês não passa então de uma política global sem qualquer obrigatoriedade sem qualquer poder coercitivo direito internacional de desenvolvimento sustentável seria então uma mera política global é o que me permite então vir a indagar e para responder essa questão eu cito um caso que eu acho bastante relevante diante da corte permanente de arbitragem no contencioso clássico de Iron Ring envolvendo a Bélgica e os países esbáxicos e aí eu gosto de lembrar a corte disse em relação a reativação da linha de ferro Iron Ring que não era só um assunto relacionado aos interesses econômicos belgas no caso mas que também era um assunto que tratava da política de desenvolvimento sustentável no campo ambiental e social ainda a corte disse que as estradas de ferro elas eram reconhecidas por vários órgãos intergovernamentais internacionais com uma forma bastante importante também de se implementar a Convenção Quadro das Nações Unidas e diz ainda por fim que a reativação da estrada de ferro seria da maior importância internacional porque ela contribuiria para o desenvolvimento sustentável em cada um de seus pilares lembra os três pilares que eu mencionei no início dessa apresentação ambiental econômico e social então diante desse contencioso tão importante é permitir sustentar que o direito internacional seja mais do que uma política uma mera política global e chegamos enfim ao quarto posicionamento que é o posicionamento que eu sustento aqui que uma doutrina recente mas muito bem autorizada proclama que o direito internacional de desenvolvimento sustentável é um direito emergente um novo ramo do direito internacional que clama pela reconciliação pela integração e adaptação de regras jurídicas no plano internacional para alcançar justiça social econômica proteção ambiental enfim a melhoria da qualidade de vida da humanidade o direito internacional de desenvolvimento sustentável é um conjunto de princípios e normas legais internacionais na esfera dos direitos humanos trabalhistas ambientais sociais e econômicos visando um desenvolvimento que dure para as gerações presentes e futuras e ele é composto por instrumentos obrigatórios mas também por soft law mencionados em relação à biodiversidade aqui neste apresentação toda apresentação de direito internacional de desenvolvimento sustentável dentro do enquadramento tradicional e todavia é totalmente infrutífera o direito internacional clássico edificado de acordo com o uso da época não suporta obviamente a pressão das novas relações e desafios no mundo moderno a qualificação jurídica no meu entendimento deve se adaptar às vontades da vida jurídica e não desconhecê-las e a realização de direito internacional de desenvolvimento sustentável seria necessária na minha visão para a presença de obrigações objetivas que dependem da vontade daqueles que o proclamam muito bem é é permitida sim indagar se esse direito de internacional desenvolvimento sustentável esses fenômenos cuja importância e valor são reconhecidos universalmente não teriam já adquirido um status jurídico que nos permitisse afirmar que se trata de um ramo autônomo do direito internacional a existência de um direito seja em sentido forte ou fraco implica na existência de um sistema normativo e portanto a esse conjunto a doutrina mais recente considera como sendo bastante representativo do direito internacional já para não quero esgotar o tempo em conclusão desenvolvimento sustentável como eu já disse reúne num amalgma singular a justiça social distribuição de renda plano de emprego o cuidado com o meio ambiente o bem-estar socioeconômico e neste contexto uma série de instrumentos jurídicos servem de berço ao direito internacional sustentável aqui nessa apresentação eu citei os instrumentos jurídicos voltados à biodiversidade e à proteção da biodiversidade os debates em todo desenvolvimento sustentável e os pontos de convergência que suscitam deixam entrever um sistema regulatório bastante híbrido e na minha opinião bastante complexo o direito internacional do desenvolvimento sustentável surge assim como um ramo do direito internacional em evolução sem dúvida esse direito apresenta desafios sem precedentes sem pretender ser na verdade a única resposta à regulamentação da era da globalização o direito internacional do desenvolvimento sustentável ou melhor as suas diferentes fases do direito sustentável integram na minha concepção um sistema regulatório a nível mundial que merece já ser considerado como um direito autônomo dentro do direito internacional mas para concluir eu gosto de concluir com alguma citação e eu trago uma citação de Rousseau contrato social a mais importante de todas as leis é aquela que se grava não sobre o mármore nem sobre o bronze mas nos corações dos cidadãos e é esse o papel do direito internacional do desenvolvimento sustentável eu espero ter ter falado no tempo que era correto professora Sibeli e estou à disposição para comentários e eventualmente para responder a questões professora Lígia realmente nos brindou uma conferência realmente que acredito que não só eu que estou aqui tendo o privilégio de presidi-la mas os ouvintes a nossa audiência realmente se deleitaram com a sua brilhante exposição e o único problema nosso realmente é o tempo que é realmente ele é imperdoável conosco porque realmente eu não quis intervir na sua fala porque estava assim de uma forma tão fluida e tão bem colocada nós temos aqui duas perguntas aliás três acabou de aparecer mais uma e eu vou pedir gentilmente a senhora que possa respondê-las se possível através do próprio chat tem duas aqui do professor Alberto Moreira professor da Argentina que sempre prestigia o congresso e outra do professor Roberto Cossentino o professor Alberto Moreira ele pergunta assim se o direito ao desenvolvimento sustentável seria uma mutação ou uma superação do direito ao desenvolvimento e depois ele até faz uma outra colocação a respeito como a senhora fez toda uma ponderação sobre a Corte Internacional de Justiça considera que a Corte Internacional de Justiça no assunto de Gabás Sicovo na Gimarus só reconheceu o princípio do desenvolvimento sustentável para interpretá-la interpretar as normas determinadas e tem mais uma pergunta que a senhora vai poder ter acesso ao chat do professor Roberto Concentino de que forma a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável mesmo não sendo legalmente vinculante contribui para o direito internacional do desenvolvimento sustentável eu pediria gentilmente a professora que por favor em breve síntese assim em pouquíssimos minutos dentro do possível dar um lampejo de resposta e se for o caso se assim desejar pode responder no chat via por escrito mesmo para poder alongar a sua resposta que acredito que deve ser muito interessante muitíssimo obrigada professora temos apenas aproximadamente no máximo os quatro minutinhos quatro minutinhos bom eu começo pelo final o Roberto Concentino de que forma né agenda 2030 e 2030 para o desenvolvimento sustentável se você der uma olhada nos objetos nos ODS eles estão todos muito bem representados como base do direito internacional do desenvolvimento sustentável né que é por isso eu deixei para citar no final mas os ODS do direito internacional sustentável eles são feitos né verso e reverso da mesma moeda em prol de uma melhoria da humanidade como um todo é basicamente eu iria citar o caso citado pelo Moreira ele está ele eu iria fazer até uma uma citação deste caso mas aí eu esqueci como é que era decor mas eu falei então eu não consegui decorar foi por isso que eu não citei mas eu ia fazer também menção e de fato trata desenvolvimento e isso é um fator muito importante e é um fator que tem sido levado em conta pelos partizões das teorias que eu acabei de expor sobre o direito do internacional do desenvolvimento sustentável mas apesar disso tendo em vista as restrições que eu acabei de mencionar que eu posso reescrever é que tem sido abandonado e como eu vou escrever eu posso até fazer um copy paste da citação eu vou no no texto que eu que eu iria escrever e aí eu coloco e eu acho que você vai entender melhor até o meu posicionamento e só não mencionei porque eu sabia que eu já tinha falado demais que é o problema de professor você começa a falar e você se perde mas eu teria assim o maior prazer e ainda sobre a questão do professor Moreira o direito ao desarrollo o desenvolvimento seria uma mutação ou superação do direito ao desenvolvimento eu diria que seria os dois uma mutação e uma superação que eu acho que é juntando todas essas teorias que você sai do direito ao desenvolvimento e você chegaria então ao direito internacional ao desenvolvimento sustentável pelo menos é isso que a doutrina que proclama a emergência desse novo ramo esse ramo autônomo do direito não fui eu que disse isso eu estou simplesmente apoiando essa doutrina entende dessa forma eu espero ter respondido nesses quatro minutos e ter mantido o tempo que me foi concedido professora com brilhantismo ímpar e com uma síntese invejável a senhora conseguiu acredito atingir as expectativas respondeu com muita clareza as questões agradeço imensamente sua participação realmente brilhantou o o décimo oitavo congresso espero rever em uma próxima edição do congresso seja sempre muito bem-vinda agradeço a audiência e fiquem para a próxima que também será muito interessante então agradeço a todos e fiquem para a próxima que será presidida pela professora Júlia um forte abraço a todos e tudo de bom excelentes estudos obrigada professora Lígia uma grande honra presidir a sua mesa uma reninha um grande prazer obrigada